Música Salve amantes da natureza, mais um vídeo de culinária para vocês aí galera Ó, dica de hoje e o vídeo de hoje é um vídeo bem fácil de fazer também Nós vamos estar fazendo aqui um pão de queijo Nós vamos fazer a receita do pão de queijo com duas versões, tá? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender no meio do vídeo aí Como é que nós vamos fazer as duas versões do pão de queijo Nós vamos ver qual vai ficar melhor Aí nós vamos fazer a avaliação no final Nós estamos usando polvilho doce, polvilho azedo Estamos usando aqui um queijo meia cura Também vamos usar ovos E na panela aqui já tem leite e o óleo fervido Eu vou começar o processo aqui agora com o polvilho doce O polvilho doce não necessita você peneirar ele Eu vou colocar 250 gramas aproximadamente Porque eu não estou com balança para pesar Então vai ser aproximadamente aqui Aproximadamente 250 gramas Ó, aproximadamente Eu vou tirar o saquinho para ali Para atrapalhar E aqui é o polvilho azedo Eu estou usando dois polvilhos doce e o azedo No polvilho azedo eu já vou peneirar Se você quiser fazer sem peneirar Não tem problema também, tá? Beleza? Não tem problema Mas aí acontece É bom deixar a massa descansando aí uns 10 minutos 20 minutos antes de você preparar o pão de queijo Para não ficar com aquelas bolinhas na massa, beleza? Eu vou peneirar para evitar esse problema Vou peneirar aqui mais ou menos uns meio quilo Até mais um pouquinho para sobrar um pouquinho Então vai ser esse daí, ó Bom Bom, galera, ó Está demorando mais do que eu pensei para peneirar nessa peneira Por esse motivo, ó Vocês estão vendo aí agora? Dá uma aproximada na câmera Vocês estão vendo que ela é bem granulada a azeda Tá vendo, ó? Então esse granuladinho eu estou quebrando ele na peneira Para ele cair ali embaixo Vocês não conseguem ver mais ela, ó Cada vez que eu passo, ó Eu quebro granuladinho E ele cai lá embaixo Então eu vou fazer isso daqui e já volto Só um minutinho, galera Bom, galera Mais ou menos 250 gramas também 250 de 1, 250 de 1 Se você não quiser peneirar desse jeito que eu peneirei Eu pati com a mão ali Você faz ele com um liquidificador Que vai ficar muito bom, beleza? Bom, galera Agora nós vamos fazer o quê? Vamos ralar o queijo Você pode cortar em pedacinhos e pode ralar Eu vou fazer as duas coisas, tá? Eu vou cortar aqui Um pedaço aqui, ó Aqui, ó Uns dois pedaços Assim Vou deixar eles aqui separados Para depois eu usar ele E esse aqui eu vou ralar ele Um raladorzinho Qualquer você pode vir ralando ele Você rala ele todinho Ou o tanto que você quiser, galera Se você não quiser colocar esse queijo meia pura Você pode fazer com mussarela E aí quando você for fazer com mussarela Você pode pôr a mussarela junto do óleo E do leite Que já está no fogo Beleza? Então Lá no óleo e leite Eu coloquei Dois copos de leite E um pouquinho menos Do que um copo de óleo Um pouquinho menos Do que um copo de óleo Americano, tá? Não coloquei muito óleo, não É... Aí o sal nós vamos estar adicionando Na hora Ó, galera Já está ralado o queijo Ó Um queijinho gostoso Ralado aqui Seguinte Massa está aqui Você está vendo aqui, ó Eu tenho aqui o polvilho doce Com o azedo junto Você vai agora despejar O óleo E... E o leite Você vai despejar o óleo e o leite E vai Mexendo assim Vai escaldar Aqui o negócio Então eu vou fazer esse processo E... Põe a câmera aqui Para o pessoal ver esse processo Ó Pronto, melhor ainda Para vocês verem esse processo Como é que vai ser, ó Ó Assim, ó galera Você vai despejando E vai mexendo Vai despejando E vai mexendo Pronto Terminou de fazer Você vai usar agora A mão Vai ir mais rápido aqui Um pouco mais rápido mesmo, ó Aqui, agora Ó Ficou show, né? Já deu cheiro, Jardim Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos aqui Agora Adicionar Uma picada de sal Eu Suspeito como tem sal no queijo também Que isso aqui já vai dar Mas eu vou provar Depois Para não ficar ruim Você vai fazer com a mão aqui agora, galera Ó Você vai pegar essa massa Vai amassar ela Até ela virar uma massa homogênea Bem fina Bem lisa Ela não vai derreter Ela vai ficar uma massa dura Mas bem lisinha Bem lisinha mesmo E aí nós vamos fazer o segundo processo Então Aqui assim, ó Você vai Só fazendo isso aqui, ó Vai fazendo Vai mexendo Que ela vai ficando bem lisa Vocês já estão percebendo já, né? Que ela está alisando, ó Ela vai alisar mesmo, ó Está meio quentinha Mas um quente Como hoje está frio É um quente tolerável Então Ó Olha como a massa está ficando bonita, ó Está vendo? Não está bonita a massa? Bem bonita Agora você vai Vai continuar esse processo Vai continuar esse processo Até ela ficar bem lisa Para nós começar o processo do queijo E aí nós vamos colocar o queijo E vamos colocar o ovo Consequentemente também Vamos lá Ó Eu vou dar uma provada no sabor Para me ver No sal Não vou deixar muito forte o sal Por causa do forte o queijo Mas eu vou acrescentar mais Mais um pouquinho de sal aqui Então quase ficou uma colher de sal Tá? Mas sal é a gosto Tem gente que não gosta de muito salgado Tem gente que já gosta de bem Salgadinho Mas pão de queijo Ele é insosto Ele não fica gostoso não Ó Eu vou mexer mais aqui Bater bastante Daqui a pouco eu volto Mostra na segunda etapa Tá? Bom A massa já está no ponto Esse é o ponto dela Ficar bom Para você colocar o queijo E começar a adicionar o Adicionar o ovo Então vamos colocar o queijo Ó Ó Muito queijo Muito queijo Porque esse aqui eu estou fazendo pão de queijo Não é pão de polvilho não Você vai fazer pão de queijo Com 50 gramas de queijo Aí o que acontece É um pão de polvilho Aqui você vai fazer um pão de queijo mesmo Com muito queijo Vai ficar bem gostoso mesmo E aqui nós vamos ter dois processos Aqui é o seguinte Você colocou o queijo Não precisa se preocupar mais em nada Agora vamos adicionar ovos aqui Só que é assim Nós vamos fazer aqui Dois tipos de pão de queijo Então eu vou adicionando os ovos Bem lentamente E mexendo para vocês Para ver o que vai Como vai ficar a massa aqui Para eu poder fazer Do jeito que vai ficar Ou ruim ou bom Porque não sei qual o melhor jeito Que vai ficar Mas vamos ver O que ficar melhor Nós vamos fazer mais Das outras vezes Vamos Bom Show de bola Vamos lá Ó Tá bem colante Esse tá colante Misturar bem o ovo É melequento mesmo Pessoal Não é Não é muito limpinho De se ver não Ó Não é muito Agradável De se ver aos olhos Eu vou agora ver o sal Vou ver o sal Como é que tá E Nós vamos Já fazer os primeiros pão de queijo Que uma das texturas Da massa É assim São as duas fórmulas Eu queria fazer um pouco assim Eu vou fazer bem pouco assim Para me fazer um teste Mas Eu acho que o outro jeito Vai ser melhor Mas vamos ver Vamos testar os dois jeitos E mostrar para vocês aí Bom Eu vou Lavar minha mão Assim que eu lavar minha mão Eu já volto Nós continuamos esse processo Certo? Bom Vamos untar as bandejas Um pouquinho E você já passa com a mão Porque já vai ser útil Para você Você já está fazendo Duas coisas ao mesmo tempo Além de estar passando Para untar as bandejas Você também já está Untando as suas mãos Para poder pegar ali No pão de queijo Então Já está fazendo duas coisas Ao mesmo tempo Aqui Vou usar a colher Para fazer Isso aqui Vou pegar Ó Você pode fazer o pão de queijo Bolinha Que é o tradicional Que é uma bolinha Eu não sei como é que está De sal Eu não experimentei Experimenta para mim ver Vê aí Você que está de fora Está sem sal Não está? Pode pôr um pouquinho Mais um pouco de sal Eu vou pôr um pouco mais de sal Não pode ficar sem sal Porque sem sal é ruim Né galera Ó Um pouco mais de sal Acho que já dá Né Vou dar uma mexida Nessa parte de cima Do joguei sal Para fazer logo Essas bolinhas aqui Porque esses daqui Vai ser o teste Bom Vamos lá Aqui ó Você pega o óleo Passa na sua mão assim Pega aqui Faz uma bolinha Não faz uma bolinha Muito grande não Tá gente Faz uma bolinha menorzinha Para ela assar Com mais perfeição Uma bolinha menorzinha Um pão de queijo menor Dá para você fazer grandão? Dá Se o seu forno for bom Para demorar mais Para assar E não queimar por cima Vai ficar um pão de queijo Bem legal Bem uniforme e assado Vou fazer os dois tipos Para nós experimentar Então vou fazer uma bandejinha Dessa aqui primeiro E espero que fique boa Essa daqui Essa receita aqui Que eu estou fazendo Eu peguei na internet Esse modelo Só que aí eu vou fazer Um modelo que eu conheço Sabe? Por isso que eu vou fazer Dois tipos de modelo É a dica de padeiro É A dica de padeiro Esse aqui é o modelo Que eu peguei na internet E não sei Dizem que fica bom Dizem né? Agora se fica bom Só quando assar Nós vamos saber Bom Isso aí ó Uma bandejinha Agora eu vou fazer o que? Vou Começar esse processo aqui De fazer o que eu sei O que eu conheço Que é mais ovos Agora Vamos adicionar Ovos aqui Pode adicionar um Mais dois E eu vou ver Como é que vai ficar E aqui é com a mão Tá? Com a mão Sempre mexendo aqui Com a mão Não tem jeito Não tem outras coisas Se você tiver aquela Batedeira Planetária Que tem aquele gancho De bater massa pesada Você vai bater aqui Vai ficar muito 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 melhor Um pretinho aqui Ó Esses gorgonhinhos Que vocês estão vendo É o queijo Tá gente? A massa tá bem Morjenta O negócio aqui É o queijo mesmo Que tá Pronto Aqui eu acho que ficou No ponto Que eu queria Agora eu vou fazer o seguinte Dar uma pausa no vídeo Preparar Isso aqui Vocês vão precisar Que é uma manga Uma manga de espremer Uma luva Que fala Não sei como é que é Acho que eu chamo isso aqui De manga na padaria Então Você vai espremer Com isso aqui nas formas Eu vou preparar Lavar a mão Encher a manga E vamos começar A mostrar pra vocês aí Já já Beleza? Bom galera Começando de novo Porque esse barulho Que você tá ouvindo aí É o É as madeiras do fogão Além que teimando Nós acendemos O fogão além Ó Você vai colocar O produto Aqui dentro Da manga E você vai fazer o seguinte Você vai Espremer agora Nas bandejas Aqui ó Então você pode fazer De vários formatos Como eu disse Você pode fazer Assim ó Que é o tradicional Né Você vai virar Um pãozinho De De queijo Redondinho Você pode fazer Assim ó Todinho Sem medo Só fazer dessa forma Assim que ele vai Vai ficar super redondinho Na hora de assar Ó Legal? Pode fazê-lo assim ó Desse jeito Ele vai arredondar O correto É ele arredondar Agora se vai arredondar Já é outra história Já né Ó Agora aqui Fazer uns pão de queijo Maior Que eu vou botar Uns queijo Em cima dele Só esqueci De untar essa bandeja Que agora já é tarde demais Mas é o ramo Com uma espátula Depois Esqueci de untá-la Não esqueçam de untar A batedeira Ó Aqui eu vou botar Uns quadrados E vou pôr assim ó Por cima do queijo Pra quando for assar Por cima do pão do queijo Quando ela sai Ele incorporar Bem legal né galera Agora Vou passar Vamos ver como é que vai ficar Daqui a pouco nós volto Mostrando pra vocês aí O resultado Que eu acho que vai ficar horrível Sinceramente eu acho que vai ficar horrível Até daqui a pouco Bom galera Olha o que eu fiz ó Fiz três tipos Pra ficar melhor Peguei aqui Adicionei mais Três ovos Num pouco que sobrou Vou fazer um pão de queijo Uniforme assim Sabe É mais ou menos uma forma Essa aqui Uma panela Que perdeu a alça Aí eu vou fazer Esse pão de queijo assim Vamos ver Qual vai ficar melhor Sinceramente eu acho que Todos vai sair horrível Mas o sabor vai ficar bom Horrível na 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 aparência Mas acho que no sabor Eles vão ficar gostosos Porque tem bastante queijo Mas vamos fazer esse teste Vamos experimentar Beleza? Amantes Voltamos aqui agora Pão de queijo Finalizado galera Ó Tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Aí Vou dar um Um Foco aí Ó Tá vendo aqui ó Esse aqui é o pão de queijo É Que nós fizemos Com a massa mais dura É esse aqui É Esse aqui Fui com a massa Um pouco mais Mole Mas não tão mole Esse aqui Já foi Um que eu fiz Com a massa mais molinha Esse aqui Foi o que eu fiz Com a receita minha Que é Batendo mais ovos Mais ovos Esse aqui Com a mesma quantidade de ovos Mais batida Então são três São quatro qualidades De pão de queijo Eu vou Estar mostrando cada uma Para vocês E a diferença De cada uma Para a outra Ó Vou começar aqui Com a receita Que eu peguei Do Da internet Tá Que é a receita tradicional Da massa Um pouco mais dura Bom Eu vou abrir elas Aqui para vocês Ó Espero que vocês Consigam ver aí Ó Um pouco mais De dificuldade para abrir Tá vendo Ó Se eu abrir ela Tá vendo Tá beleza Tem queijo Tá legal Ela abriu Eu vou ver agora o sabor Hum É assim Essa massa Tá boa Tá gostosa É o mesmo sabor Das outras Com certeza Mas o princípio aqui É a dureza da casca Ela com a massa mais dura Na hora de fazer Mais dura Fica as cascas também Então Essa aqui eu já provei Vamos para a próxima aqui Bom Essa aqui Foi o que eu fiz Com a massa mole Eu vou até pegar um outro aqui Ó Que eu fiz com a massa mole É Mas sem Mas sem Acrescentar mais ovos Só tinha um ovo no começo Ó Ela já quebrou Fez um barulhinho Já não estica tanto já Ela já não tem esticado Mas eu vou experimentar Hum Não sei se vocês conseguem ouvir Mas Mais sequinha O sabor também ficou mais apurado Entre o sabor desse Desse Esse aqui tem um gosto De mais cru Na casca Que a casca endurece Mais rápido Essa mais mole Como tem mais líquido Demora um pouco mais Para endurecer Deu um sabor melhor Agora vamos provar Esse aqui Que foi com um pouco De mais ó Um pouco de ovo a mais Esse aqui eu tinha colocado Só um ovo a mais Esse aqui já tem Dois ovos a mais Vou abrir ele Você vai ver que É Viu ó Esse aqui já mudou Olha aí ó Focando aí para vocês verem ó Olha como é que tá ó Ficou fofo e bom o bolo Então ele ficou airado Fofo que nem um bolo O sabor provavelmente deve ter ficado Deve ter ficado muito bom Semelhante àquele De sabor Ficou bom Mas o negócio é que Esse aqui É mais Mais gostoso para a língua Para a boca assim Entendeu? É mais gostoso para o paladar Se mastigar Ficou bom Bom Vamos para essa aqui agora Essa aqui Galera Essa aqui ó É a receita tradicional Minha de padaria Com mais ovos Nessa aqui eu adicionei Uns seis ovos E essa aqui foi Dois Três E essa aqui foi Foi dois E esse aqui foi um Então Ó Vou abrir aqui para você Ó Escuta aí ó Escutaram? Chega fez Ficou muito bom galera Ó Ficou Bem cremoso dentro A casca não está muito dura Eu vou experimentar Com mais ovos Com certeza vai mudar o sabor Vai ficar um sabor um pouco mais Hum Muito mais dependido Nossa Bom galera Vocês já viram nós provando cada um deles Cada um tem a sua essencialidade Esse aqui ó É o pedra Esse aqui é o leve Esse aqui É o mais gostoso Esse é o melhor de todos Que é a massa mais mole Agora nós vamos provar isso aqui ó Eu coloquei mais ovos Olha como está Chega aqui perto Pessoal vê que beleza Olha como é que ele está ó Ele ficou com Uma cor bem mais Mais bonita E com certeza ele é mais cremoso Ó Olha só Olha E eu vou experimentar agora né Bom meu amigo não vai gostar muito Porque tem burro de ovo Mas está muito bom Excelente Isso aqui eu fiz com o finalzinho que sobrou Vou roubar dele ó Vou adicionei mais queijo A mãe roubando do filho Mas ela não vai gostar Você não vai gostar Você gosta de omelete Não gosta? Uhum Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Estou tirando o chapéu Porque ficou bom demais Beleza? É isso aí Se inscreve no canal Deixa o seu like E patrocina o nosso canal Tem aí a foto agora Mostrando para vocês De patrocínio Bem baratinho Valeu Tamo junto Tchau Que delícia Ai Que delícia Ui Tchutchutchuca 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 Tchutchutchuca